Bom dia a todos, começamos agora a segunda palestra do evento Estratégias de Vendas e Marketing Digital. Esse evento, ele faz parte da disciplina Administração de Marketing 3, né, sob responsabilidade do professor Miura, que organizou aí esse evento com apoio operacional do colegiado. Então, agradecemos o professor que teve a iniciativa de trazer essa participação de profissionais do mercado, enriquecendo aí a aprendizagem dos nossos alunos. Professor Miura, muito obrigada, obrigada aos alunos que se inscreveram, tanto da disciplina quanto dos outros semestres e outros interessados também no assunto. Pessoal, temos a lista de presença no chat, basta assinar uma única vez, o certificado, ele demora em média 60 dias para ser emitido pela Proex, e você vai receber no seu e-mail cadastrado um aviso de que o certificado está disponível, ok? Professor Miura? Obrigado, professora Thaís. Então, bom dia a todos e a todas. Bem-vindos ao evento. Hoje, 11 de junho, vocês terão a oportunidade de ouvir e se aprofundar no Marketing Digital, com o nosso convidado, Emanuel Zamparone. Mais uma vez, agradeço ao colegiado de curso, na figura da professora Thaís, pela organização do evento e aos alunos pela participação. Vou falar um pouquinho do nosso palestrante. Emanuel Zamparone é consultor em Growth Marketing, Marketing de Performance, atuou no mercado brasileiro, latino-americano, Espanha e Estados Unidos, tem nove anos de experiência em Marketing Digital, e é sócio-proprietário da Sherpa's Growth Marketing e Vendas de Performance. Obrigado, Emanuel, por nos dar a oportunidade de estar te ouvindo, você trazendo um pouco da sua experiência no Marketing Digital para os nossos alunos da Universidade Estadual de Londrina, e para os meus alunos da disciplina de Marketing 3. Seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado, Miura. Obrigado pelo convite. Agradeço por estar aqui, por ter sido convidado por você. Agradecer também aos alunos que estão presentes, porque é uma sexta-feira cheia de neblina. Sei que não é tão fácil assim, mas vamos lá. O que eu vou trazer hoje é uma das coisas que eu considero mais recentes do mercado, que está muito em alta, sendo testado muito lá fora, e estamos trazendo agora para o Brasil também de uma forma adaptada ao mercado, mas tentando trazer uma coisa bem prática para todo mundo. Não vai ser uma aula muito teórica, até porque eu não sou professor, mas trazer mesmo a experiência que eu estou tendo no mercado com esse tipo de estratégia. Está todo mundo me ouvindo bem? Ok. Sim. Tá. O tema que eu trouxe hoje é para falar sobre marca. Qual é a marca que você quer deixar no mundo? E quando eu falo sobre marca, quando eu vou falar sobre marca no dia de hoje, é para a gente pensar na marca pessoal, na sua marca como pessoa, e também na sua marca, na marca da empresa que você trabalha, da startup que você quer criar, do negócio que você está criando. Sempre pensando nessas duas vertentes. Hoje em dia está muito misturado essas duas coisas. Tanto a sua marca pessoal quanto a marca da empresa está se misturando. E é essa brecha que a gente vai explorar nessa palestra de hoje, de como que você pode trabalhar nessa sua marca pessoal, na marca da sua empresa, e como que você pode utilizar a marca de outras pessoas para alavancar a sua pessoal ou a da sua empresa. Aqui uma breve apresentação sobre mim, bem rápida mesmo. Eu me chamo Emmanuel Zamparoni, sou empreendedor digital há nove anos, trabalho com crescimento de negócios. Meus negócios de clientes a gente já vendeu para mais de 58 países ao redor do mundo, no mercado brasileiro, americano, espanoblante. Então, eu tenho uma experiência legal para trazer para vocês aí. E basicamente o tema de hoje, se a gente for resumir em uma palavra, seria a atenção. A atenção hoje está se tornando o ativo mais importante que tem no mercado. Existe uma briga pela sua atenção, e quem consegue ganhar essa briga, quem consegue chamar mais sua atenção, está saindo na frente. E a atenção basicamente é igual a tráfego. E tráfego, para quem não sabe, assim, que é um termo muito técnico no marketing digital, é o fluxo de pessoas. Se você imaginar uma loja no shopping, ela tem um tráfego X de pessoas ali que passam todos os dias. Um site tem um número de pessoas que passam para aquele site, e é isso que a gente chama de tráfego. Então, quando você consegue chamar a atenção, ganhar a atenção das pessoas, do público que te acompanha, do público que acompanha a sua empresa, você consegue levar mais tráfego para as mídias, para o site, enfim, para os pontos de venda que essa empresa tem. Quando a gente fala na parte digital, a gente está falando do site, redes sociais, e outras coisas onde você consegue gerar vendas. Então, quanto mais atenção você tem, mais tráfego você gera, e quanto mais tráfego você gera, consequentemente, mais vendas você tem. E aqui eu já vou trazer uma ideia, que eu estou chamando do efeito Musk, que é do Elon Musk. Aqui eu trouxe um post que o Arthur Igreja fez, sobre onde que as concessionárias, as maiores montadoras, estão investindo em anúncio. Então, assim, existe uma possibilidade, existe as ferramentas de anúncio, você consegue anunciar nas plataformas, como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google, enfim, todas essas maiores redes sociais, hoje você consegue anunciar e fazer isso de forma paga. Então, você consegue investir um determinado valor ali, consequentemente, através desse investimento, você consegue gerar tráfego para o seu negócio. Então, nessa imagem, ele separou onde que as montadoras estão investindo mais em anúncios. A gente tem a Toyota, a Honda, a Ford, a BMW, a Porsche e a Tesla. Então, a gente vê que a Toyota investe 62% em Facebook, 18% em YouTube, 18% em Instagram e 2% em Twitter. E, consequentemente, aqui para baixo, também as outras têm a distribuição delas. Só que o que chama mais atenção é que nessa distribuição de investimento de anúncio, a Tesla, ela não investe praticamente nada em anúncio. Ela investe 0% no Facebook, investe 0% no YouTube, 0% em Instagram e 0% no Twitter. E por que isso acontece? Porque o fulador da Tesla, que é o Elon Musk, ele tem uma influência muito grande. Então, com um, dois tweets que ele manda, ele já consegue gerar uma demanda muito grande de pedido da Tesla. Então, ele não precisa investir em anúncio pago. Ele já tem uma atenção muito grande das pessoas, muitas pessoas prestam atenção naquilo que ele fala, e com um tweet que ele manda, ele já consegue movimentar muito o mercado. Recentemente, ele teve alguns tweets que ele mandou sobre a Dogecoin, que subiu, a criptomoeda, que subiu um monte o valor dela, justamente por quê? Porque ele tem atenção. Quando ele tem atenção, ele consegue tráfego. Quando ele consegue tráfego, ele consegue gerar venda para ele. Então, a gente tem nessa imagem, o que eu estou chamando do efeito Musk, que é justamente, as pessoas se conectam muito mais com pessoas. É mais difícil você se conectar com uma marca, porque uma marca não tem um rosto, ela não tem uma expressão, ela não é humanizada. Enquanto, no caso da Tesla, ela tem o Elon Musk, que é uma pessoa que você se conecta com ele, que ele tem os seus defeitos, ele tem as suas qualidades, e isso gera conexão. E quanto mais conexão tem, mais atenção se gera, mais tráfego se gera, e por consequência, mais vendas também vai gerar no negócio que você tem, na startup que você está criando, na empresa que você trabalha, ou enfim. Isso gera um fluxo muito grande de vendas, de atenção, tráfego, e por aí vai. Manuel, o Felipe está questionando se será que é esse o motivo de não ter anúncio da Ferrari? Pode ser que sim, da Ferrari tem um caso específico, porque a Ferrari, como é um produto mais seleto, mais selecionado, eles preferem não anunciar. Então, é até uma questão de posicionamento. pode ser que sim, e pode ser que não, é uma resposta meio em cima do muro, mas a Ferrari, a Lamborghini, tem a tendência de não anunciar, por conta que ela já tem um desejo, quase que de criança, as pessoas já crescem com esse desejo, então eles também não sentem necessidade de anunciar para não canibalizar a marca também. Respondi, Felipe? É isso, é uma questão mesmo de posicionamento, ele está escrevendo aqui no chat que entendeu, obrigada. Então, eu estou chamando assim de efeito Musk quando uma pessoa, ela é maior que determinada empresa e ela empresta essa influência que ela tem, essa influência que ela construiu para essa empresa, que é o efeito Musk. Então, se a gente pegar o exemplo do Elon Musk, ele faz isso com suas próprias empresas, com a Tesla, com a SpaceX, ele consegue alavancar as empresas deles com a própria marca pessoal, ele consegue fazer esse movimento. Eu trouxe aqui agora uns desenhos para a gente exemplificar melhor isso. Então, imagina que aqui tem um influencer, um influenciador, aqui tem a empresa, então quando ele fala, ele manda uma mensagem, quando ele faz uma ação chamando para conhecer essas empresas, pode ser uma empresa, pode ser uma startup, pode ser você como marca pessoal, ele leva a atenção que ele construiu para essa empresa. Ele consegue fazer esse movimento de levar a audiência que ele tem, de levar as pessoas que seguem ele e endossar a sua empresa. E esse endosso é muito importante, porque vem como se fosse com um carimbo de vai lá conhecer porque é bom, sabe? Então, assim, o influenciador, ele vai construindo isso, ele vai construindo ao longo dos anos a marca pessoal dele, ele vai construindo ao longo dos anos a influência que ele tem, aumentando a influência sobre a audiência que ele tem, e aí ele consegue com essa atenção que ele ganhou, ele consegue gerar tráfego, gerar vendas para as empresas que existem no mercado. Aí aqui eu trouxe alguns exemplos que eu considero que estão vivendo esse efeito Musk. O primeiro deles é do Flávio Augusto, acho que a maioria das pessoas deve conhecer, mas ele é o fundador aqui da Wise, a Educação, que tem o WiseUp, aquela escola de inglês, Orlando City e do meu sucesso e deve ter de outras empresas por aí. Ele é um caso que eu considero ser um caso clássico do efeito Musk, porque ele tem uma marca pessoal que ele vem construindo há muito tempo. Então, por exemplo, recentemente ele vendeu Orlando City. Possivelmente ele vai construir alguma coisa daqui a um tempo. Essa empresa que ele vai construir vai estar alavancada com a marca pessoal dele. Claro que tem a marca pessoal, tem a qualidade dele, tem as habilidades que ele tem, mas ele vai conseguir alavancar muito a empresa, essa nova empresa que ele vai construir por conta dessa marca pessoal que ele tem forte. Então, se você analisa redes sociais dele, Instagram, Facebook, Twitter, você vai ver que ele tem uma influência muito grande e basta uma, duas, três mensagens que ele manda e ele começa a já construir, começa a já mandar muito tráfego ali para aquela nova empresa que ele está tendo. O meu sucesso foi assim, a fundação deve ter sido em 2014, 2015, e hoje já tem alguns milhares de assinantes, que ele conseguiu alavancar com a própria marca pessoal dele, com a própria influência, com a própria audiência que ele construiu naquela época e hoje aumentou bastante. outro exemplo aqui já saindo um pouco do empreendedorismo mais clássico e do mundo dos bilionários, mas é o MrBeast. O MrBeast é um youtuber, ele talvez seja um dos maiores do mundo e olha que caso interessante, ele tem 63 milhões de inscritos, então, o canal dele é bem específico, depois, se vocês quiserem ir na procurada, procurem por MrBeast no YouTube, mas no ano passado, dia 19 de dezembro, de um dia para a noite, vamos colocar bem entre aspas, do dia para a noite, ele lançou 300 restaurantes do dia para a noite ao redor dos Estados Unidos, 300 restaurantes ele fez isso. E como que ele faz isso? Como que ele faz isso de uma forma que seja lucrativa? Porque é um pouco arriscado você abrir 300 restaurantes do dia para a noite, por causa que ele tem uma influência, uma audiência tão grande que ele consegue levar essas pessoas, transformar essa atenção que ele tem em tráfego, em tráfego de pessoas para esses restaurantes. Então, ele conseguiu, vamos supor, correr esse risco de abrir de 0 a 300, não de abrir o primeiro restaurante, ele já fez de 0 a 300 restaurantes do dia para a noite, muito por conta da influência que ele tem, da audiência que ele tem, da atenção que ele tem e do tráfego que ele consegue gerar para cada um dos restaurantes ao redor dos Estados Unidos. Esse é um caso muito interessante, porque, assim, é bem fora da curva, né? Lógico que é um youtuber muito grande, mas é um caso de, poxa, é surpreendente, né? De 0 a 300 restaurantes dia para a noite é surpreendente. E aqui vem também uma coisa que não tem muito a ver com a palestra, mas que eu acho válido trazer, que ele fez isso junto com um conceito que eles estão chamando lá de virtual kitchen, né? Que aqui também tem o dark kitchen que está rolando aqui no, também tem no Brasil, que são lugares que você aluga e coloca duas, três cozinhas diferentes para fazer iFood, por exemplo. Então, você não tem local físico, você tem só entrega. Só que lá estão fazendo de uma forma como se fosse um white label do restaurante ou de marca de bebida, por exemplo. Então, você tem uma fábrica na destilaria que tem o gin do George Clooney. Então, o George Clooney empresta a audiência que ele tem para a fábrica de gin e eles conseguem fabricar sobre o nome dele. E aí, gera, né? Muitas e muitas vendas porque é o gin do George Clooney, não sei se é gin ou tequila, alguma coisa assim. Mesma coisa no caso do Mr. Beast. Esse Virtual Kitchen, eles trouxeram a marca estampada desse Mr. Beast, eles fizeram, então, uma colaboração, fizeram uma parceria e junto com, então, a influência do Mr. Beast com essa capacidade desse Virtual Kitchen de gerar 300 restaurantes do dia para a noite, de novo, até aço, porque não foi do dia para a noite, mas gerar essa massa de restaurantes, eles conseguiram, então, impulsionar cada um dos restaurantes por conta dessa audiência, por conta dessa influência que ele já tem. Outro caso, agora, bem recente, aconteceu no final de semana passado, é do Logan Paul, também um outro youtuber famoso aí, que ele conseguiu lutar contra o Mayweather. O Mayweather também é um boxeador, já tem, sei lá, uns 20 anos de carreira, boxeador que tem um cartel ali de 50 vitórias, enfim, o que isso demonstra? Através das duas audiências, das duas influências, dos dois, porque o Mayweather também é um cara bem influente, uma lenda aí do boxe, eles conseguiram criar uma luta, uma luta de exibição, onde um youtuber que tinha uma luta só, que tinha perdido essa luta, ele conseguiu lutar como uma das lendas do esporte, e ambos estimam, né, que essa luta conseguiu gerar só de bolsa, só de cachê, em torno de 100 milhões de dólares para o Mayweather e 20 milhões de dólares para o Logan Paul. Então, se eles conseguiram gerar isso de bolsa, de cachê para eles, imagina o quanto que eles conseguiram vender de per preview, de ingresso, enfim, de todo o restante que envolve numa luta de boxe, o quanto que a audiência desses dois conseguiu atrair de pessoas, atrair de tráfego e tornar uma luta muito lucrativa para ambos e também para quem criou essa luta. Outro exemplo também recente que está acontecendo, desde o ano passado, ou dois anos atrás, que é o do Big Brother. Eles estavam perdendo a audiência e como a gente já está vendo aqui, a audiência, ela é igual a tráfego. A audiência é um dos ativos mais importantes, a atenção dos ativos mais importantes. O que eles começaram a fazer? Eles começaram, então, a trazer alguns influenciadores que já tinham uma audiência grande e começaram a trazer eles para o Big Brother. Então, eles fazem a separação das pessoas conhecidas, das pessoas camarote. Então, eles conseguem pegar a influência de cada um deles que já existia antes do programa, que é diferente das pessoas que quase ninguém conhecia, eles conseguem trazer a audiência de cada uma dessas pessoas para o programa. Então, eles conseguiram alavancar muito o programa nos últimos anos por conta desse movimento, por conta de aproveitar essa audiência que essas pessoas têm para alavancar a audiência deles também. E para a gente deixar um conceito bem prático, assim, de influência, para a gente não pensar que o influência é um cara que tem milhões de servidores, o influência é, em essência, qualquer pessoa que tenha mais influência que você ou que a sua empresa. então, a gente não está falando necessariamente de pessoas que têm de influência que tenham milhões de seguidores, a gente está falando de pessoas que tenham um pouco mais de influência que você com a sua empresa. Se você consegue juntar 10, 20, 30 influenciadores que tenham um pouco mais de influência que você com a sua empresa e que vão endossar o que você está construindo, a sua startup, que vão endossar o seu negócio, que vão te endossar, você já consegue gerar muita audiência para você. Você não precisa necessariamente ter, como no caso aqui dos exemplos, não precisa ter alguns bilhões como o Elon Musk e o Flávio Augusto, não precisa ter alguns milhões de audiência. Você só precisa conseguir que algumas pessoas que tenham mais influência que você e com a sua empresa elas façam um endosso, elas consigam te indicar e aí, por consequência, com essa indicação, isso vai gerar tráfego para você, vai gerar vendas para você e para a sua empresa. Alguém tem alguma dúvida até agora? Tranquilo, Manoel. Pode tocar. Então, como que você utiliza isso na prática? Vamos trazer para uma parte bem prática de tudo isso, que agora foi bem conceitual, de como alavancar a sua marca pessoal, a marca da sua empresa através de influenciadores. Então, como que você utiliza isso na prática? A primeira parte disso para você utilizar na prática é você entender quem que é o seu público ideal. Então, primeira coisa sobre público, para que você entenda muito bem isso. O seu público não existe para você, você que existe para o seu público. Então, sempre pense de que forma você pode servir esse público da melhor maneira. Muitas empresas acham que é o contrário, elas acham que é o público que gira em torno delas e, enfim, se você traz essa mudança de comportamento, conceito de que a sua empresa e você existe para o público, você vai conseguir de uma forma muito mais assertiva criar produtos, criar serviços que geram valor para ele. E se isso gerar valor para o público, você vai gerar mais vendas também para a sua empresa e você vai conseguir crescer cada vez mais. Ok? Então, assim, público ideal. Sempre vamos pensar no quem que é o público ideal. E quando a gente estiver pensando nessa pessoa, nesse público ideal, começa trabalhando pela parte psicográfica e depois para o demográfico. Então, muitas empresas de pessoas já começam, elas fazem um movimento contrário, elas pensam primeiro na faixa etária, no gênero, na região, na escolaridade, não que isso não seja importante. Mas, quando a gente fala de público ideal, para a gente entender quem que é o seu público ideal, o público ideal da sua empresa, aquele que vai ter mais tendência de comprar aquilo que você, ou que a empresa, ou que o startup, ou que o seu negócio está vendendo, é melhor pensar na parte psicográfica, no que está passando na cabeça dessa pessoa. Então, quais são os medos que essa pessoa tem? Quais são as dores e necessidades que essa pessoa tem? Quais são os sonhos e desejos que essa pessoa tem? Quando você consegue entender isso, você começa a entrar na cabeça da pessoa de uma forma legal, você consegue entrar na conversa que está passando na mente dessa pessoa. Uma ferramenta que eu trago para vocês, para vocês construírem um público ideal, seja da sua marca pessoal, seja da marca da empresa que você trabalha, que você está construindo, é o mapa de empatia. O mapa de empatia está aqui no slide, depois quem quiser eu envio os slides para vocês, é só me chamar no Instagram. Mas esse mapa de empatia, ele é muito importante ter claro cada parte desse mapa, porque ele mostra justamente o que está passando na cabeça do seu público. Então, quando você pensa em público ideal, sempre pense no público que você quer trabalhar e que você vai conseguir gerar mais valor. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. Mas o que essa pessoa, ela pensa e sente? Quais são as dores? Quais são as necessidades que ela tem? O que ela fala? O que ela faz? O que ela vê ao redor dela? O que ela está ouvindo? O que as pessoas estão falando para ela? O que a mídia está falando para ela? Quando você consegue mapear essas coisas aqui, o que você pode fazer na prática? Você pode imprimir essa imagem, essa folha aqui, numa folha A4, por exemplo, pegar a post-it e começar a colar. Por exemplo, o que ela pensa e sente? Ela pensa que tem dificuldade em gerenciar o orçamento da empresa, por exemplo. Ela fala para os outros que ela consegue gerenciar. Então, assim, ela está falando uma coisa, mas ela está pensando outra. O que ela vê? Ah, ela vê os amigos dela utilizando aplicativos para gerenciamento de orçamento. O que ela ouve? Ela ouve a importância que tem fazer o gerenciamento bem feito da empresa, porque senão, uma hora ou outra, pode dar algum problema para ter feito de forma errada. Então, você começa a mapear isso de acordo, claro, com o seu produto, sua empresa, seu posicionamento. Depois, você vai mapear as dores e as necessidades. Então, quais são as dores? Ela tem a dor que ela precisa mapear de forma, precisa gerenciar de forma certa aquele orçamento e ela não consegue. E a necessidade que ela tem é de um aplicativo que seja mais fácil ela fazer esse gerenciamento, porque os atuais ou as tabelas de Excel para ela é muito complexa, ela perde muito tempo fazendo. Lógico, eu estou fazendo isso de uma forma muito rápida, um exemplo aqui que eu tirei da minha cabeça, mas se você pega um dia para fazer isso e começa a mapear cada uma dessas partes, você vai, aos poucos, entrar na conversa que está passando na cabeça da pessoa. Quando você consegue entrar nessa conversa mental, você começa a ganhar o quê? A atenção dela. Porque você começa a falar coisas que fazem sentido para essa pessoa. Você começa a falar as coisas que ela está ouvindo no dia a dia dela, que ela está vendo no dia a dia, que ela normalmente fala, que ela normalmente faz, que ela está pensando. Você começa a falar as coisas que tocam na dor dela, que fala sobre a necessidade que ela tem. E quando você faz isso, você começa a ganhar atenção dela. Você começa a ganhar atenção, você começa a ganhar audiência, você começa então a ganhar tráfego também. E a partir desse movimento, quando você entende quem que é o seu público ideal, você começa a construir uma marca em volta desse público. Porque você começa a se tornar conhecido para ele. Continuando sobre o público ideal, a segunda parte da construção dele é a parte demográfica. no primeiro momento a gente pensou na parte psicográfica, o que está passando na cabeça dele. No segundo momento é interessante que você entenda a parte demográfica, qual que é o gênero do público, qual que é a faixa etária. Dependendo do produto, da marca, do serviço, isso aqui é um pouco mais abrangente, um pouco mais aberto. Mas, dependendo, precisa ser mais nichado, mais fechado. Por exemplo, uma loja de sapato, ela tem muito claro quem que é o gênero que ela tem, que ela tem que atingir, seja masculino, seja feminino, porque é muito claro qual que é o sapato masculino e o sapato feminino. Região, mesma coisa. Tem empresas ou lojas ou negócios que vão rodar em determinada região. Tem outros que vão rodar em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, hoje em dia, você já deve ter visto, tem muitos cursos online, muitos programas online de formação, de trabalhar em determinada habilidade. Esse tipo de programa você consegue vender de uma forma escalada para qualquer região. Por quê? Você não tem um custo de frete, você não tem o que fazer em um local específico, é basicamente um acesso na internet. Então, a questão da região fica um pouco de lado. Mas, se a gente começa a trabalhar em múltiplos mercados, por exemplo, a gente continua falando de região. Se o meu programa e o meu curso é em português, eu só vou conseguir trabalhar no mercado brasileiro ou no mercado de língua portuguesa, colocar Portugal também, alguns países da África. Se eu consigo traduzir esse produto para uma língua espanhola, eu consigo ampliar essa região, eu consigo ampliar esse meu público. Por quê? Aí eu consigo levar esse mesmo programa, esse mesmo curso para regiões da Latinoamérica, da Espanha e outros lugares que falam espanhol também. Então, entende que, assim, a parte demográfica ela é muito importante, porque ela vai segmentar o público. Só que se você não entende, primeiro, o que está passando na cabeça dessa pessoa, dificilmente você vai conseguir só com a parte demográfica a conversar com ela. Porque aqui você entende a segmentação, você entende a profissão, a escolaridade, a renda que ela tem, mas se você não entende o que está passando na cabeça dela, você não consegue ganhar a atenção dessa pessoa. Então, você pode saber qual que é o gênero, a faixa etária, você pode entender exatamente qual que é a região que essa pessoa mora, você pode saber a profissão, tudo tintinho por tintinho ali do demográfico, mas se você não entende o que está passando na cabeça dela, você não ganha atenção. E se você não ganha atenção, fica cada vez mais difícil vender. Porque, de novo, a gente está numa briga constante por atenção. Hoje, se você entra no Instagram, dependendo da hora, tem cinco, seis lives acontecendo ao mesmo tempo. Tem mais não sei quantas lives no YouTube, tem mais não sei o que está acontecendo. Então, a todo momento tem muita coisa acontecendo no mundo, tem muita gente falando, tem muito vídeo novo que sobe no YouTube, tem muito conteúdo que é criado no Instagram, em rede social, em sites, em blogs, tem muito podcast que sai, e a cada dia isso vai crescer, vai crescer cada vez mais. Então, o que cada uma dessas pessoas está fazendo? Elas estão brigando por atenção. Elas querem cada vez mais a atenção do público. Então, por isso que é tão importante entender esse mapa de empatia, entender o que o público que você quer atingir, ele está pensando e está sentindo. Porque quando você cria um tipo de material, um tipo de conversa, um podcast, por exemplo, um vídeo, seja seu, seja da sua empresa, que você conversa com aquilo que o público está pensando, ele vai te ouvir. entende, se você consegue entrar nessa conversa mental dessa pessoa, ele vai te ouvir, você vai ganhar a atenção dessa pessoa. Só que o contrário, se você só saber o gênero dela, se você só saber a faixa etária ou a região, dificilmente você vai conseguir ter uma comunicação que chama a atenção. Então, quanto mais atenção você tem, mais tráfego você vai gerar, e mais vendas você vai gerar para o produto, para o serviço, seja seu ou seja da sua empresa. E aqui eu trouxe um exemplo para a gente trabalhar em uma coisa mais prática, mais concreta, vamos colocar que a gente tem aqui a Tatiana Gomes, que ela é um exemplo de um público, ela é como um arquétipo do meu público ideal. Ela é uma mulher, ela tem 20 anos, ela faz faculdade de Direito, ela mora em São Paulo, capital. E ela tem, um dos sonhos dela é viajar para a Disney. Então, vamos trabalhar com isso aqui em uma parte mais conceitual, mais concreta e menos conceitual. Ela tem o sonho de viajar para a Disney, esse é um dos sonhos dela. Qual que é a dor que ela tem? Ela tem a dor de que ela, vamos tirar o contexto pandemia, tá? Ela tem a dor que ela, bom, ela não sabe muito bem o que ela vai fazer, qual companhia era que ela vai, se vai com excursão, se não vai, o que ela vai fazer quando chegar lá, que parque ela vai visitar, esse é o tipo de dor que ela tem. E ela tem esse sonho de viajar para a Disney. Então, se a gente pega esse exemplo assim, como um público ideal, com esse sonho, com essas dores, com essa demografia, a gente pode ir um pouco além de colocar o que ela pensa, o que ela sente, enfim. Mas se a gente pega isso, eu consigo, num segundo momento, começar a pensar onde que eu vou encontrar pessoas como a Tatiana. Onde que a Tatiana, ela está, onde que ela congrega, onde que ela consome o conteúdo. Então, eu começo a pensar, a partir desse exemplo aqui da Tatiana, eu consigo, eu começo a pensar em quais canais que ela assiste no YouTube, que tipo de influenciador que ela está assistindo no YouTube, que tipo de perfil que ela segue em rede social, seja Instagram, seja Facebook, seja Twitter, que tipo de perfil que ela segue. Quais sites que ela visita, que blog que ela está lendo, que tipo de podcast que ela ouve, quais podcast que ela ouve. Então, eu começo a fazer um mapeamento exatamente de onde a Tatiana, ela está. Porque, eu posso estar aqui sentado, onde estou falando com vocês, mas, daqui a pouco, daqui a uma hora, duas horas, eu posso estar no Instagram vendo um perfil de uma pessoa. Então, que tipo de perfil que eu estaria vendo? É que tipo de perfil que a Tatiana vai ver? Que tipo de vídeo que ela vai ver? De quem que ela vai ver? Que momento que eu consigo mapear onde que ela está consumindo o conteúdo, eu vou conseguir encontrar ela e aí eu consigo, então, fazer um movimento de começar a chamar a atenção dela. Então, se eu consigo definir o meu público com clareza e definição de público, então, vamos lá de novo, é o psicográfico e o demográfico. Quanto mais clareza eu consigo ter nessas duas coisas, mais fácil eu vou conseguir encontrar. Por quê? Voltando aqui, que tipo de canal que ela vai assistir? Pô, se ela tem vontade de ir para a Disney, com grande chance ela vai assistir canal de viagem. Ela vai assistir canal de gente que ou mora em Orlando, que faz vídeos ali de moradores ali de Orlando, dos lugares para visitar em Orlando, de como você visita a Disney, que tipo de roteiro que ela vai ter. A mesma coisa do perfil. Que tipo de perfil que ela vai seguir no Instagram? Ela vai seguir perfis de viagem? Ela vai seguir perfis de quem mora em Orlando? vai seguir perfis de quem é da faixa etária dela aqui, talvez de mulheres de 20 anos, ali nessa faixa? Muito possivelmente ela vai seguir isso. Que tipo de site que ela visita? Que tipo de blog que ela lê? Mesma coisa. Podcast, mesma coisa. Então, assim, se eu consigo entender qual que é o sonho dela, a partir disso, eu vou procurar em todas as suas mídias, eu vou começar a fazer um mapeamento de todo mundo que fala sobre viagem, de todo mundo que não necessariamente precisa falar de viagem para a Disney, de quem fala de viagem? Todo mundo fala de viagem, de viagem para a Disney, de quem mora em Orlando e faz conteúdo sobre Orlando, de quem faz roteiro de viagem, de quem dá dica de viagem, então eu começo a mapear tudo isso. Porque é nesses locais que a Tatiana vai estar. No momento, então, que eu mapeei, eu vou precisar agora chamar a atenção dela. E como que eu chamo a atenção? Com materiais, com anúncios, que conversam diretamente com o que? Com a parte psicográfica dela, com os medos, com os desejos, com as necessidades, com o que ela fala, pensa, enfim. Com tudo isso aqui do mapa de empatia. Então, por isso que é tão importante você fazer o mapa de empatia. Ok, você entendeu como que o seu público pensa. Depois, você começou a mapear onde que você encontra ele. Onde que eles estão congregando, que tipo de local que eles estão visitando online mesmo. Que tipo de canal que assiste. Nesse momento, então, eu consigo fazer, a partir desse mapeamento, eu vou atrás desses influenciadores. E, de novo, o influenciador não é aquele cara de um milhão, de dois milhões de seguidores. É qualquer pessoa que tenha mais influência que você ou que sua empresa. E eu vou propor parcerias para eles. Vou propor parcerias normalmente de ganha-ganha, onde se... Vamos supor que eu sou de uma agência de viagem, ok? Então, assim, eu sou uma agência de viagem, eu tenho a possibilidade de vender para Tatiana uma viagem para a Diesel. Então, através daquele influenciador, eu faço uma parceria com ele que a cada venda que vier dele, quando ele me indicar a cada venda que vier dele, eu consigo pagar uma comissão para ele. E qual que é a grande sacada disso daí? Eu não tenho um gasto antes de fazer uma venda. Por quê? Eu só vou pagar, eu só vou gastar um gasto, um investimento, no momento que ele fizer a venda. Se ele não fizer, eu não vou ter um gasto com isso. Claro, não são todos que vão topar isso daí. Mas a gente está falando de um universo que tem milhões de pessoas. Tem milhões de pessoas no Instagram, milhões de pessoas no YouTube, tem vários e vários canais, podcasts, blogs. Nesse universo de milhares e milhões que existem, um ou outro vai aceitar esse tipo de coisa. porque, de novo, a gente não está falando daqueles caras que são grandes, que têm milhões de seguidores. Está falando de pessoas que têm 10 mil, 15 mil, ou às vezes, uma pessoa que tem alguns milhares de seguidores, alguns centenas de seguidores, mas que você entende que ela tem uma influência sobre eles. Pode ser pessoas que você conhece, amigos, familiares até, que você sabe que no momento que ele endossa algo, aquilo lá tem um grande peso. Então, esse tipo de estratégia, ele está sendo uma estratégia relativamente nova, que está começando a ficar cada vez mais forte, porque estão começando a perceber que existem duas marcas muito poderosas, que é a marca pessoal e a marca da própria empresa. Então, quanto mais, de novo, a atenção você tem, é um ativo muito grande. Então, quanto mais atenção você tem, mais tráfego você consegue gerar. Quanto mais tráfego você gera, mais vendas você vai conseguir gerar também. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma pergunta? Acho que não, Emanuel. Até agora está tranquilo. Se tiver aqui algum questionamento, a gente vai interrompendo, tá bom? Depois, pessoal, no finalzinho da fala dele, a gente abre um momento de interação, tá? Se você quiser depois, já anotando perguntas, fica para o final. Beleza. Então, ok. Falamos, então, do efeito Musk, sobre o que está acontecendo, de pessoas terem mais influência de empresas. Falamos sobre a construção do seu público, porque a partir do público que você vai entender onde que ele está, e a partir de que você entende onde que ele está, você consegue, então, chamar a atenção dele. E como que você faz isso? Como você chama a atenção dessa pessoa que está sendo disputada a todo momento por todo mundo pela atenção dela? Você começa, então, a criar um posicionamento único para a sua marca. E, de novo, marca, quando eu falo, você começa a pensar, você pode pensar na marca pessoal ou na da sua empresa, ou na da startup, ou no negócio que está sendo criado ou que você trabalha. Como que você faz isso? Construa uma coisa, um posicionamento único. Você consegue fazer isso muito bem com um propósito. Podemos, sim, pensar em missão, visão, valores, ok? Mas deixando de lado o generalismo, tá? Buscando sempre algo único. Então, como que você faz isso? Como que você pensa, como que você constrói esse posicionamento único? A gente vai trabalhar um pouco agora sobre isso. Comece, então, pensando no seu propósito. Qual que é o propósito seu? Qual o propósito da existência do seu negócio? Qual o propósito da existência da sua startup? O que você acredita? O que essa empresa acredita? O que torna ela única? O que torna ela diferenciada das demais? Que tipo de problema? Qual o problema que você ou sua empresa resolve? Esses três perguntas são muito importantes para serem respondidas com o maior detalhamento possível, saindo do generalismo. O propósito não é só ajudar as pessoas ou fazer com que seja a maior empresa do mundo, algo assim muito geral. Mas pensando de uma forma bem específica, né? Que tipo de problema resolve? O que você acredita? Qual que é o seu propósito? O propósito da sua empresa? Você vai cada vez mais trazer algo único. E coisas únicas é o que faz você ganhar atenção, é o que você faz chamar atenção dos outros que estão passando por ali. Quando você tem algo único, você consegue despertar esse interesse, você consegue chamar essa atenção. E aqui um aviso que é muito importante não ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro tendo um penca da canoa, tendo um posicionamento que você se posiciona para um tipo de público e para outro tipo de público, não é legal. Porque você não consegue agradar todo mundo. Seja como empresa, seja como pessoa, você não consegue agradar todo mundo. Então assim, quando você fica em cima do muro tentando agradar todos, é muito perigoso. porque você não acaba agradando ninguém. Quando a gente fala de proposta, o posicionamento, o posicionamento único, a gente está falando de proposta única de valor, que é o POV. Que basicamente a gente tem que pensar então, quem que é o seu público ideal, que é aquele mapa de empatia, que é aquilo que a gente já viu, quem que é essa pessoa, quem que é esse público ideal e o que que você ou a sua empresa faz muito bem. E a intersecção dessas duas coisas é o que a gente vai trazer como proposta única de valor. Essa proposta única de valor, ela vai construir o seu posicionamento. E quanto mais único isso realmente for, mais atenção isso vai chamar das pessoas. Mais atenção vai chamar do que? Do seu público ideal. Um exemplo que não é legal, bem geral, é o melhor hambúrguer da cidade, o melhor hambúrguer do país, o melhor hambúrguer do mundo. É uma hamburgueria que cria um posicionamento que ela é o melhor hambúrguer de algo, é muito geral, é muito geral, não é legal porque o melhor hambúrguer é muito relativo, o melhor hambúrguer para mim é um, para outra pessoa pode ser outro, enfim. Isso é um posicionamento muito generalista e que não chama a atenção das pessoas. Porque se você vê uma hamburgueria que fala, ah, esse é o melhor hambúrguer da cidade, e do lado dessa hamburgueria tem o melhor hambúrguer do país, e do lado dela tem o melhor hambúrguer do mundo, quem que está certo, quem que está errado? No final das contas, não se tornou algo único, não chamou a atenção, ou não chamou a atenção de uma forma positiva. Ela simplesmente foi mais uma que se considera melhor e que o melhor é relativo. Então, alguns exemplos de posicionamentos únicos que foram criados ao longo do tempo que funcionam muito bem e que realmente chamam a atenção e que realmente despertam o interesse das pessoas. Por exemplo, a M&M's, aquele chocolate, ele criou uma proposta única de valor que é derrete na sua boca e não na sua mão. Então, se você pensar no chocolate lá no M&M's, ele tem aquela casquinha, então, quando você está comendo ele, ele não vai derreter na sua mão, aquela casquinha, ela protege. Então, percebe que eles conseguiram, através do próprio produto, construir uma proposta única de valor. E aquilo realmente se destaca do produto do chocolate, porque é uma bolinha que você pega e que não vai derreter na sua mão. É diferente você pegar um quadrado de chocolate e ficar segurando, dependendo, vai começar a derreter na sua mão. Então, eles realmente construíram algo que é único, que realmente se destaca, que realmente se chama atenção. Outro exemplo é da Domino's. Esse aqui é um exemplo que se usa mais fora, mais nos Estados Unidos, não sei se chegou a fazer aqui. que é você recebe sua pizza quente e fresca, entregue em 30 minutos na sua porta, ou menos, ou você não paga. Eu sei que o Rabir usou algo similar aqui dos 28 minutos, das desfias, um tempo atrás, mas isso aqui realmente chama atenção. Então, se você quer uma pizza rápida, quente e fresca, ela vai lá na Domino's, você vai chamar eles em 30 minutos, se ainda você não paga, se demorar mais 30 minutos. Então, aqui tem um grande porém também. A Domino's, ela não está se posicionando como a melhor pizza do mundo. Não, longe disso. Se você quer uma pizza boa, provavelmente você nem vai chamar na Domino's, pelo menos lá nos Estados Unidos. Se você quer uma pizza rápida, se você está com fome, se você quer uma pizza que chegue quente e fresca, você chama eles. Então, eles criaram um posicionamento que eles não estão falando que a gente é o melhor do mundo, a melhor pizza do mundo. Não, mas a gente é uma pizza que entrega muito rápido na sua casa. Em 30 minutos, ou menos, vai estar na sua casa, ou se demorar mais que isso, você nem vai pagar. Então, o posicionamento deles se traz de uma forma que se você quer algo melhor, algo mais elaborado, algo com talvez uma qualidade melhor, você nem talvez se lembre da Domino's. Mas se você quer algo rápido, você vai lá e pega na Domino's. Um exemplo agora aqui de Londrina, que tem bastante, é o compramos ou vendemos seu carro em 50 minutos, em 30 minutos, começaram a surgir uma loja na Rota K há um tempo que fazia esse posicionamento, que era vendir seu carro em 50 minutos. Então, hoje tem uma do lado que é comprando seu carro em 30 minutos, alguma coisa assim. Então, esse tipo de posicionamento, esse tipo de proposta é realmente único. Por quê? Eles não estão falando a gente vai colocar o seu carro aqui e vai demorar 3 meses para vender. Não, eles estão falando que eles compram em menos de 1 hora, em 50 minutos, em 30 minutos. E isso realmente chama muita atenção, porque para quem já tentou vender carro, não é tão simples assim, demora um tempo, demora algumas semanas, alguns meses, dependendo. só que tem outro porém aqui. Eles não estão falando compramos ou vendemos seu carro pelo melhor valor possível em 50 minutos. Eles vendem ou compram em 50 minutos e pronto, seja o valor que eles forem oferecer. Então, o diferencial deles não é o valor que eles estão pagando pelo carro, e sim a velocidade que eles vendem. se você consegue esperar um tempo a mais para você conseguir fazer uma venda melhor, é melhor que você deixar nessas lojas que fazem dessa forma. Mas se você precisa de dinheiro rápido, você vai lá naquela loja, naquela empresa e faz a venda ou eles compram o carro de você em pouco tempo. Esse tipo de proposta cria um posicionamento que diferencia das demais. Porque quando a gente fala dessas empresas, elas vão se diferenciar de todas as outras que falam a mesma coisa. Se a gente for passar de carro para Londrina, você vai ver vários estacionamentos, concessionários que compram o carro. Mas eles não estão falando que compram em 30 minutos ou em 50 minutos, eles simplesmente compram o carro. E isso não te chama atenção porque ele é só mais um na multidão. Quando você é só mais um na multidão, você está brigando pela atenção de todo mundo. Agora, quando você consegue criar algo único, você então se diferencia. Quando você se diferencia, você começa a chamar atenção e é todo aquele ciclo. Chama atenção, você ganha audiência, que gera tráfego e que gera cada vez mais vendas para você. Então, como que você faz isso na prática? Até como você cria sua proposta única de valor? Primeira coisa como para você criar, você começa a fazer uma lista de todos os diferenciais seu ou da sua empresa e daquilo que você vende. É importante que você comece essa lista tentando citar realmente tudo aquilo que você considera que é um diferencial. Seja uma entrega mais rápida, um frete grátis, desconto na diferencial, mas enfim, você pode colocar desconto, uma funcionalidade que é diferente das outras, um tipo de suporte que é diferente dos demais, mas enfim, uma garantia que é estendida, enfim, começa a citar todos os diferenciais que você considera que a sua empresa tem os demais. No segundo momento, faz uma pesquisa de mercado, faz uma pesquisa de mercado com os seus competidores. E como você faz essa pesquisa de mercado? Você separa em três áreas. A primeira, você faz com o que a gente chama de tubarão. Os tubarões são aqueles que estão no mercado há mais tempo, que estão há anos já construindo essa marca, construindo audiência, que tem mais recursos que você, seja dinheiro, seja audiência, seja estrutura, seja processos, que já estão há bastante tempo que você fala, pô, esses caras são os caras grandes do mercado. Você começa a analisar, pesquisar por eles e analisar o que eles têm. O que eles têm de diferencial? O que eles vendem? Esse mesmo ponto um que você fez com você e com a sua startup, sua empresa, você vai fazer com os tubarões do mercado. Você vai fazer a mesma coisa. Qual que é o diferencial deles? Ah, um suporte diferenciado? Uma entrega mais rápida? Uma funcionalidade X? Enfim, você começa então a fazer todos essa pesquisa também, essa lista, você faz a pesquisa de mercado e você começa a fazer a lista dos diferenciais que esses tubarões têm. De novo, o que é um tubarão? É aqueles caras, aquelas empresas que já estão há muito tempo no mercado, ou que estão há bem mais tempo que você, que tem mais recursos, que você tem mais recursos financeiros, tem mais investidor, tem mais processo, tem mais estrutura. Esses são os tubarões. O segundo nível de pesquisa, você começa então a pesquisar quem é próximo de você. Aqueles próximos que estão ao redor da sua empresa e de você. Ou seja, se você projeta daqui 12 meses, daqui um ano, você mente o projeto que chega naquele tamanho. Ou seja, tem recursos similares, tem estruturas similares, tem uma marca que está começando a ser construída, mas que não foi construída ainda. Não foi consolidada. E você faz a mesma coisa. Qual que é o diferencial deles? Ele tem uma entrega diferenciada? Ele tem uma entrega mais rápida? uma funcionalidade diferente? O que ele tem de diferencial? Começa a separar, fazer uma lista de tudo que é diferencial e de tudo aquilo que essas pessoas, essas empresas próximas, próximas de, nesse tempo, a sua empresa tem. E o terceiro nível de pesquisa são os que estão distantes. Aqueles que você vê que estão longe de você, que tem menos recursos, que tem menos marca, que estão, como se fosse 12 meses atrasado em relação a você. 12 meses atras em relação a você e a sua empresa. Você faz a mesma coisa. Quais são os diferenciais que ele tem? Porque não quer dizer que ele está atras que não tem diferencial. O que ele está vendendo? Que tipo de produto e serviço que ele vende? Então você começa a olhar tudo isso. Que tipo de produto, que tipo de serviço ele vende e o que é o diferencial em cada uma desses. Então, de novo, a pesquisa se faz em três níveis. Tubarões, que são aqueles que têm mais recursos, mais tempo de mercado. Os que estão próximos a você, que tem ali um ano, mais ou menos, 12 meses de avanço, à sua frente. E os que estão distantes, mais ou menos, em 12 meses atrás. Com esses três níveis de pesquisa, listando o diferencial, vendo o que eles vendem, o produto, o serviço que eles vendem, você então vai para o terceiro passo. Então você entende, nesse momento, você já entendeu o seu diferencial e aquilo que você vende, você entendeu o diferencial e aquilo que é vendido no mercado. Nesse terceiro passo, você começa a então definir os ângulos que você considera mais exclusivos, de acordo com a necessidade do seu público. Então a gente volta lá para o público, você vai olhar para aquele público, olhar para as dores, para as necessidades que esse público tem, então você vai começar a definir os ângulos que você considera que são únicos com relação a eles, que são exclusivos com relação a eles. Se a gente pegar aqui os exemplos que foram construídos ao longo do tempo, talvez essas lojas de caos em Londrina, elas viram que um dos diferenciais que eles podiam ter é essa compra rápida. Eles viram que não estava sendo feito isso, que esse processo de venda do carro era demorado, eles trouxeram então um ângulo único que era vamos comprar rápido. Porque talvez eles viram a necessidade, a dor do mercado, a dor do público, que eles querem um dinheiro mais rápido em mãos. Quando eles fizeram isso, então eles conseguiram criar esse ângulo único. Mesma coisa a Dominos. Talvez eles viram que a dor do público não era comer uma pizza tão elaborada que demorasse muito tempo para fazer. Ele quer uma pizza, ele quer uma pizza rápida, ele não quer cozinhar, ele quer que seja entregue o quanto antes na casa dele. Então eles trabalharam o quê? Na velocidade, na produção e na entrega desse produto. E definindo quais são os seus ângulos, seus diferenciais de acordo com a necessidade do público agora, então você primeiro fez os seus diferenciais que você considera que você tem, depois você olhou o diferencial do mercado, depois você olhou para o seu público e você viu que os seus diferenciais estão de acordo com os diferenciais, com as necessidades que o seu público tem. aí você vai então pensar no passo quatro em maneiras viáveis de aplicar esse seu posicionamento para a sua empresa. Isso na prática o que é? Você vai começar a construir a sua marca, a sua marca pessoal, a marca da sua empresa ao redor do seu posicionamento. Então, a gente pegando M&M's, eles construíram um posicionamento que derrete na sua boca e não na sua mão. Ok, mas se eles construam um chocolate, se eles criam um chocolate onde derretia na mão, esse posicionamento não faria nem o menor sentido. mas eles estão construindo, criaram um chocolate que realmente não derrete na mão. Então, eles construíram o posicionamento, eles construíram a empresa, a M&M's, ao redor desse posicionamento que não vai derreter na sua mão. Então, esse posicionamento, ele não pode ser algo genérico e que vai ser escrito num papel e que você nunca mais vai ver. Ele vai ser algo bem específico, que seja único, que seja exclusivo no mercado e que você vai viver isso, você vai construir isso dia a dia. a construção do seu negócio, da sua empresa, da sua marca pessoal vai ser dia após dia sendo construída ao redor desse posicionamento. Então, não é aquela frase bonita que vai ser engavetada e nunca mais vai ver. Não, é uma frase, sim, uma frase bonita que faça sentido, mas seria viável também de ser aplicado. Não adianta ser só bonito e não ser viável. Comendo que ele é viável de ser aplicado, você consegue então construir essa sua marca pessoal, a marca da sua empresa ao redor desse posicionamento. E quando você constrói isso, você se torna único. Você se torna único, você ganha atenção. Você ganhando atenção, você consegue mais tráfego, você consegue então gerar cada vez mais vendas por conta dessa sua, desse seu posicionamento único, dessa sua exclusividade. Emanuel, Oi. Só para fazer um comentário, esse posicionamento da M&M's, ele inclusive ajuda no processo de decisão de compra. Por quê? Porque se ele não derrete na mão, já que esse chocolate, são aqueles disquetes, e que normalmente tem o seu público-alvo criança, então se não derrete na mão, se não suja a mão da criança, para ela não sujar a roupa, então é um posicionamento bem interessante, para quem normalmente decide a compra. Sim, com certeza. Ajuda total no processo de compra, porque você sabe que não vai gerar aquela bagunça com as crianças. Bom, continuando aqui, eu trouxe então um framework, que é um passo a passo de como que você aplica isso, de uma forma bem prática, tudo isso que foi conversado hoje, desde lá do começo, como você vai aplicar isso, para que você consiga, então transformar toda essa teoria em algo prático para você, para que você consiga então alavancar, seja a sua marca pessoal, a marca do seu negócio. Esse então primeiro passo, você define quem que é o seu público ideal. Esse é o primeiro passo, ele é muito importante para que você consiga entender quem que é essa pessoa, quem que é o seu público. E aqui tem uma palavra que é muito importante, que é o ideal. Não é qualquer tipo de público, não é qualquer um que tenha a possibilidade mínima de comprar. Não, você vai pensar naquele que é ideal. Então, se a gente pegar o exemplo aqui da, deixa eu botar aqui, da Tatiana. Se ela é o meu público ideal, talvez tenha públicos que não sejam tão ideais, que tenham vontade de viajar. Eu sou uma agência de viagem, eu sou uma agência de viagem mais especializada em viagem para a Disney. Então, o meu público ideal é aquele que realmente quer viajar para a Disney. Tem pessoas que têm vontade de viajar para qualquer lugar do mundo, e talvez eu poderia considerar isso como o meu público ideal, como o meu público, mas ele não é o ideal. Então, o ideal é aquele que realmente eu quero, realmente quero atingir, porque quanto mais, lembra, quanto mais específico eu for nessa definição, mais fácil vai ser de encontrar ele. Então, o segundo passo, ou segunda parte aqui do passo um, é encontrar os locais onde ele congrega, quais canais que ele segue, quais canais ele assiste no YouTube, que tipo de podcast ele ouve, que tipo de perfil que ele segue, que tipo de blog ele lê, que tipo de revista essa pessoa lê, enfim, onde que ela está? Onde que ela está congregando? Onde que ela está indo? Onde que ela está passando a maior parte do tempo? Segundo passo aqui do framework, você definiu então o seu público ideal, você constrói o seu posicionamento único. Você constrói a sua marca e negócio ao redor desse posicionamento único. E por que isso? Por que de novo tem que ser único? Porque quanto mais exclusivo for, mais atenção você chama. Quanto mais genérico for, você vai ser mais um na multidão. Pense assim, quanto mais genérico for, você vai ser o melhor hambúrguer da cidade. Todo mundo pode se considerar o melhor hambúrguer da cidade. Todo mundo pode falar que é o melhor hambúrguer da cidade. Se a gente andar por aí, deve ter uns 3, 4 melhores hambúrgueres da cidade. E eles estão certos ou errados? Depende, né? Porque é relativo. Mas você não quer um posicionamento único que seja relativo. A M&M não é relativo. Ela realmente não derrete na sua mão. Então você cria esse posicionamento único para o seu público ideal. O terceiro passo, então, você começa a procurar os influenciadores daquele nicho. Os influenciadores que conversam com o seu público ideal. Os influenciadores que têm influência sobre o seu público ideal. Então, pegando o exemplo ali da Tatiana da viagem para a Disney, eu vou procurar de novo influenciadores que falam sobre viagem. Eu posso procurar de uma forma geral? Posso. Os influenciadores que falam sobre viagem no geral. Mas eu vou ter muito mais assertividade se eu procurar os influenciadores que falam sobre viagem para a Disney. Se eu procurar aqueles que moram em Orlando e fazem conteúdo sobre Orlando. Eu vou ter muito mais efetividade nesse tipo de parceria se eu consigo ser mais específico. Ok? E depois você fecha as parcerias com esses influenciadores com base em resultado. Aqui é questão de negociação, porque você pode fechar com base em resultado, você pode fechar com base num pagamento por... por a pessoa fazer um endosso, né? Ela vai fazer um post, ela vai fazer um vídeo, ela vai fazer algum tipo de endosso para a sua marca. Você pode pagar por isso antes. Normalmente, isso é o que é feito no mercado. Você paga isso antes. Só que se você quiser pensar de uma forma totalmente escalável, que você consegue alavancar rápido, alavancar de forma mais rápida a sua marca pessoal, a sua marca no seu negócio, você consegue, então, fechar com base em resultado. Por quê? Você não precisa dispor de um caixa antes para ir bancando cada um deles sem saber se vai dar certo ou errado. Você simplesmente consegue pagar com o resultado já concreto. Ou seja, se aquele influenciador gerou o resultado que você queria, se ele gerou a viagem, se ele gerou um cadastro, se ele gerou uma oportunidade de compra. E aí você vai definir o que é o resultado. De novo, isso é negociação. Alguns não vão querer fazer esse modelo. Só que a gente está falando de um universo que também, da mesma forma que tem muitas pessoas concorrendo pela atenção, quem está concorrendo pela atenção também são os influenciadores. Se você procurar, então, hoje, influenciadores de viagem, você vai encontrar inúmeros influenciadores de viagem. No YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, blogs de viagem, podcasts, se você encontrar muitos desses influenciadores. E existem hoje muito mais influenciadores do que marcas querendo anunciar com eles. Principalmente para os que são menores. Principalmente para aqueles que estão começando. Então, você consegue sim negociar com base em resultado. Porque com base em resultado é muito mais vantajoso para você e também para o influenciador. Porque ele tem a possibilidade de ganhar muito mais. Porque um pagamento fixo é um pagamento fixo. Ele vai, talvez, receber 800 reais por um post que ele vai fazer. Só que se ele receber 800 reais por venda que ele gera para você, por oportunidade de compra que ele gera, ele vai ter muito mais, também, vontade de endossar. Porque cada vez que, talvez, ele faz um vídeo, ele percebe que gera uma venda. Então, ele gera mais ganhos para ele. Então, tudo isso é uma negociação que tem que ser um ganha-ganha para algumas das partes, mas que pode ser muito vantajosa para o crescimento, para a alavancagem a nível da sua marca, seja pessoal, seja da sua empresa. E o passo número 4, que é muito importante, é metrificar, mensurar todo o processo. É importante que você saiba que o influenciador A gerou X visitas e Y vendas. O influenciador A gerou mil visitas na sua página, no seu site, e dessas mil visitas, gerou 10 oportunidades de compra, das 10 oportunidades de compra, gerou uma venda. O influenciador B gerou 2 mil visitas, 200 oportunidades de compra e 20 vendas, por exemplo. E você vai metrificando isso, um por um, uma tabelona de Excel mesmo, do jeito que você achar mais fácil, você metrifica isso. Por quê? No momento que você consegue mensurar, você consegue replicar aquilo que deu certo. Então, voltando ao exemplo ali da Tatiana e da viagem para a Disney. Eu fechei com, fechei parcerias com youtubers, e com podcasters, e com gente do Instagram. Só que eu percebi que o YouTube, ele gera muito mais oportunidade de compra e venda. Eu vou direcionar o meu esforço para fechar com mais youtubers. Porque eu estou percebendo que no Instagram e no podcast não está sendo tão efetivo. Só que eu só vou conseguir fazer isso se eu mensurei e se eu criei métricas desse processo. Então, é muito importante essa mensuração. Tudo que você consegue mensurar, você vai conseguir replicar. E quando você consegue replicar esse processo, você consegue escalar esse processo. E nesse processo de escala, gera alavancagem da sua marca, ela se torna cada vez mais conhecida, seja ela pessoal, seja ela da sua empresa, você cada vez consegue crescer mais e mais daquilo que você está construindo. Então, esses são os passos. Passo 1, de novo, definição do público ideal. Passo 2, definição da sua proposta única de valor, do seu posicionamento único, para que você consiga se diferenciar e chamar a atenção daquele público. Passo 3, encontrar onde que esse público congrega, encontrar os influenciadores daquele nicho e fechar as partilhas com os influenciadores. E o passo 4, mensurou isso, e agora replica, falecido de um ciclo. Isso é um ciclo muito virtuoso, vai gerar um crescimento muito grande para que você está construindo. E aqui, eu deixo aqui no final uma pergunta, que é qual é a marca que você quer deixar no mundo? Como você quer ser lembrado? E isso, de novo, é pessoal ou na parte profissional, seja da sua marca pessoal, marca da sua empresa. E quando a gente fala marca, a gente pode estar falando do brand, da marca mesmo, da marca da sua empresa, da logo, do internet visual, mas também a gente pode falar da marca, daquela marca que é deixada. A gente faz uma marca em alguém. Então, quando você tem algo que é único, que é exclusivo, que você realmente gera valor para um público, você está servindo aquele público da melhor maneira, você está criando produtos e serviços de alto valor, e que realmente o público consegue perceber isso, você está deixando uma marca nele. Você tem a sua marca, o brand, mas você também deixa uma marca naquela pessoa. Você é lembrado por ela. Então, qual é a marca que você quer deixar nas pessoas? Qual é a marca que você quer deixar no mundo? Como você quer ser lembrado por cada um deles? E a partir dessas perguntas, então, a partir de tudo isso, você consegue, você tem um direcionamento para começar ou continuar criando a sua marca pessoal ou a marca da sua empresa e alavancar ela com essa estratégia que eu trouxe para vocês. De novo, é uma estratégia bem nova, assim, no sentido que deve ter alguns anos que ela começou, alguns poucos anos que ela começou, mas ela está cada vez mais forte, né? A gente está percebendo cada vez mais movimentos disso. Esses exemplos que eu trouxe para vocês do Mr. Beast, do Logan Paul, são exemplos bem interessantes de como que isso lá fora está ficando forte e como que cada vez vai ficar mais forte aqui no Brasil também. Só para a gente, antes de a gente finalizar, aliás, do Logan Paul e do Mayweather, aquela luta de boxe, já está gerando uma luta similar aqui no Brasil, que é do Popó contra o Whindersson Nunes. Então, os movimentos que a gente percebe lá fora de ter esse efeito Musk, das pessoas que são maiores que empresas, a gente está percebendo que cada vez mais vai vir para cá, a gente vê cada vez mais influenciadores, foram parcerias com marcas, influenciadores de maquiagem, de beleza, fazendo linhas de shampoo, linhas de maquiagem, são coisas que é um crescimento para ambos, porque o influenciador endossa a marca e a marca ganha com a influência daquele influenciador que foi gerado, aquele tráfego que foi gerado por ele. Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa palestra, eu quero agradecer a todo mundo por ter ficado até o final, por terem me ouvido, agradecer ao professor Miura, a professora Thais pelo convite, e se vocês tiverem perguntas, estaria aqui à disposição. Quem quiser também os slides da palestra, vocês me mandam uma DM no Instagram, que é arroba Emanuel Z com dois N de navio, que eu mando para vocês também por lá, os slides da palestra. Emanuel, até se você autorizar, eu posso disponibilizar todos os inscritos, os slides, e também a gravação do YouTube, que depois a gente vai fazer essa transmissão. Sim, sim, com certeza. Tá certo, Miura, você toca aí as perguntas do Felipe, que está no chat, e o Jean também, que levantou a mão na sequência. Tá bom. Então, Emanuel, depois eu faço os agradecimentos, vamos lá para a nossa interação. O Felipe Pires pergunta, Emanuel, quando me comunico com jovens com o intuito de vender um produto, devo utilizar uma linguagem mais culta, demonstrando conhecimento, ou utilizando uma linguagem mais descontraída, com gírias e tal? Depende do estilo do jovem, mas assim, no geral, a gente entende que o jovem prefere uma linguagem mais descontraída, com mais gíria, com... Sempre tem que gerar uma conexão, tem que gerar essa empatia. Se for uma marca pessoal, é melhor que você fale do jeito que você normalmente fale, porque daí você consegue manter isso por mais tempo. Vamos supor que você realmente é uma pessoa mais culta. Então, se você começa a falar com muita gíria, você mesmo não consegue manter isso por muito tempo. Ou se for um posicionamento de uma empresa, tem que entender se falar com gíria está de acordo com o posicionamento da empresa. Mas de uma forma geral, falar com um público mais jovem, é melhor falar de uma forma mais descontraída, com mais gíria, de uma forma que você realmente saiba que vai conectar com ele. Sabe que isso é verdade? Lá na loja da... Falando em Orlando, na loja da Apple, eles têm esse perfil, dependendo de quem entra, o perfil do consumidor que entra para comprar um iPhone ou qualquer outro tipo de aparelho da Apple, eles trabalham esse perfil. Então, jovens, normalmente, conversam com jovens e pessoas, vendedores um pouco mais velhos conversam com clientes um pouco mais velhos. Até nessa parte demográfica, por exemplo. Inclusive, porque os perfis são diferentes, os jovens querem saber dos aplicativos, e os mais velhos querem saber como funciona. Então, são características diferentes. Legal. Eu vou... O Jean levantou a mão aqui. Jean? Bom dia, Manuel. Tudo bem? Agradeço a sua participação. Foi bem bacana a troca de conhecimentos. Eu tenho uma coisa muito específica para perguntar, que ela é muito específica mesmo. A gente discutiu muito sobre a questão de influencer, sobre a questão de utilizarmos, atrelarmos marcas a pessoas. Gostaria de saber se você já teve algum caso, por exemplo, em que isso foi negativo. Exemplo, Carol Conká e Coca-Cola. Sabe? Alguma sucessão negativa por uma conduta desse influencer, assim. E referente a marketing digital, por exemplo. quais são as estratégias que eu posso fazer acontecer, assim, nesse sentido, se eu estiver montando um produto cultural, assim. Tá. Vamos por partes. Já tive experiências negativas, tá? Uma empresa que eu tenho próxima consultoria, ela fechou com uma artista e na semana que soltou a campanha da artista, teve, tipo, uma baita polêmica que, nossa, foi aquelas, sabe aquelas polêmicas de briga, de casal, aquilo que chama muita atenção pro lado negativo. E aquilo, simplesmente, aquela artista que era pra endossar a marca, acabou trazendo uma repercussão meio negativa. Então, assim, tem que, de certa forma, você tem que saber, quando você for falar com influências maiores, né, que a gente tá falando com a Carol Conká, que tá, tipo, tá bem na mídia, você tem que entender que tipo de influência que ela vai trazer. com um fluência menor é mais tranquilo, né, mas a gente sabe que se for um fluência muito grande que consegue movimentar muito, tem que entender o tipo de risco também que vai trazer, né, se ele tem algum risco pra trazer pra marca, se ele pode falar alguma besteira, enfim, existe sim também um risco negativo. Aí, sobre a parte da parte cultural, você pode repetir a pergunta, por favor? Então, eu tô trabalhando com alguns projetos culturais e a gente tem que fazer a composição de um produto cultural. Aí, eu tava pensando nesse eixo de tecnologia, de marketing digital mesmo. Aí, seria mais mesmo uma recomendação de ferramentas, de coisas pra, que eu posso utilizar, assim, pra construir isso, sabe? Que eu achei bastante interessante, assim, o eixo que você falou vai muito em consonância com aquilo que eu tô, que tá na minha cabeça, entendeu? Então, me ajudou a clarificar as ideias. Sim. Em termos, assim, de ferramenta, existem hoje ferramentas que você consegue, empresas que você consegue fazer, tipo, de parceria, que você gera campanhas pra essa empresa. Por exemplo, tem um site que chama influencia, influencia.co, depois eu posso passar certinho no site, mas ele é um site que ele tem cadastro, assim, de 300 mil influencers e você cria uma campanha e nessa campanha você direciona exatamente o que que é ela. é que tipo de produto que é, que tipo de influencer que você quer, que tipo de público esse influencer tem que ter. Então, a partir desse site você criou uma campanha e você vai atrair os influencers que façam sentido pra sua marca. Um jeito mais simples de fazer que você gasta menos é ir no Instagram mesmo e começar a procurar pessoas que possam endossar esse seu produto. Se é um produto cultural, tentar procurar páginas que tenham, vamos supor, no Instagram, procurar páginas que falam sobre literatura, sei lá, não sei se é isso, mas algo assim, sabe, falam sobre literatura, que falam sobre algo relacionado ao que você está construindo do seu produto cultural. Mesma coisa no YouTube, procurar aqueles influencers que façam conteúdo mais relacionado à cultura. Um segundo ponto também, saindo ali da parte cultural, é olhar pra parte demográfica do público. Se você acha crítico que é pra jovens o produto, esse produto cultural, então pegar influencers também que trabalham com o público jovem. e aí você consegue ir por duas frentes, a parte da cultura e a parte da demografia também. Então você consegue fazer essas duas frentes pra construir essa estratégia de endosso pro seu produto. Faz sentido isso? Opa, só sim. Entendi. Vou estruturar certinho agora. Beleza. Mas não faz o nome dessa ferramenta que você falou dos influencers que eu achei interessante. Deixa eu... Já vou pegar. Ok, Jean. Obrigado pela participação. Manuel, o Felipe está perguntando aqui o seguinte. Você falou sobre prender a atenção, né? Brigar pela atenção. Então ele tem... Existe técnica para prender a atenção das pessoas? Diz que ele traz esse público pro WhatsApp, mas ele fica com dificuldade de vender e prender a atenção para o produto dele. Qual é a dica que você dá? Cara, técnica existe, né? O que eu penso, assim, que é a melhor forma de chamar a atenção é você conseguir entender tão bem a dor que essa pessoa tem e a necessidade que ela tem que quando você consegue fazer esse movimento, ela vai te ouvir. Porque ela já entendeu que você tem a solução ao problema dela. Então, assim, você entendeu pô, ele tem a dor... Você quer? Depois, Felipe, se quiser falar um pouco mais, abrir o áudio aí e me falar o que é, eu consigo até direto por melhor. Posso falar? Opa. É um negócio meio estranho, porque, tipo, eu caí aqui, como o Gustavo, a gente ia entrar na aula da escola e a gente acabou entrando aqui. A gente pensou em destruir a aula, mas aí você começou a falar e a gente ficou interessado. E, tipo, eu vendo provas, meio errado, mas eu vendo provas no Braille. Eu envio lá, aí, tipo, quem quiser, entra no WhatsApp e recebe as questões de simulado. Aí, tipo, muita gente compra, só que um quinto das pessoas compram, o outro quatro quinto não compra. Eles entram, tentam, ficam chorando, pedindo de graça, desistem e vão embora. Aí eu fico com dificuldade de prender essas pessoas. Entendi. Cara, deixa eu te falar uma coisa, você tem uma conversão muito boa, tá? Porque, assim, se um quinto compra, a gente tá falando de 20% de conversão. Mas é isso, 20%. Então, assim, é uma conversão muito alta, tá? Porque você tá conseguindo, é normal isso, ter uma conversão que é de um quinto, um sexto, um décimo das pessoas que vão comprar. Então, eu acredito que o seu produto tá muito bom, viu? A conversão dele. Outra coisa que eu fico com medo é saber o preço que eu vou vender o meu produto. Tipo, eu sempre fico com medo, será que eu vendo por cinco, será que eu vendo por dez, se eu vender por quinze e ninguém compra, se eu vender barato demais, aí eu posso estar perdendo dinheiro. O que você pode fazer é fazer teste de preço. Por exemplo, você cria uma tabela e coloca lá o teste de cinco, dez e quinze. Aí você começa a anotar, eu falei com dez pessoas, com cem pessoas a cinco reais, eu fiz vinte vendas. Eu falei com cem pessoas a dez reais, eu fiz quinze vendas. Eu falei com cem pessoas a vinte reais e fiz cinco vendas. E aí você consegue então mensurar qual foi o preço que te gerou mais lucro ali, se foi de cinco, de dez ou de quinze, através desse teste de preço. Entendi, valeu, vou fazer isso. Beleza. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode abrir o microfone, mandar no chat. a gente espera mais um pouquinho. Se não, a gente pode encaminhar, né, Thaís, para a finalização do evento. Bom, eu vou fazer alguns comentários, eu acho assim que, cara, foi muito importante aí, né, a tua visão desse mar digital, mostra, né, que além de conhecer, você tem muita experiência, apesar de jovem, acho que isso é muito bom, porque você está falando com os seus pares, né, isso é importante. Tem muita coisa que você falou aí que realmente a gente leva para a vida, né, brigar por atenção, né, para quem tem filho, né, Thaís, né, isso acontece, e negociação com base nos resultados é o que a gente faz, né, com os nossos filhos também, então isso é, então desde pequenininhos eles brigam por atenção, então, isso aí é um perfil do consumidor desde que nasce, não é, então isso é muito importante. Bom, parece que não tem mais nenhuma pergunta, né, eu gostar, ah, o, vai lá, o Ângelo, vamos lá, vou por ordem, desculpa, vou pelo Ângelo, o Ângelo César levantou a mão, pois não, Ângelo, tá explicando certinho? Estou, estamos. É, você falou em produtos, né, por exemplo, marketing digital, geralmente são produtos, assim, que são mais acessíveis e procurados pelas pessoas, né, então, você falou de plataforma de face, né, por exemplo, eu trabalho com produtos e serviços, por exemplo, de imobiliário, contabilidade e escritório, então é um público diferenciado, né, eu queria saber se você tem alguma coisa, assim, para trabalhar que tenha a ver com o LinkedIn, geralmente o pessoal usa mais o LinkedIn, não acessa muito ao Face, dessas plataformas mais, também. Sim, que tipo de produto que é o seu? Contabilidade? Eu trabalho com imobiliária, com vendas, com locação, escritório de contabilidade, perícia judicial. final. Tá, o LinkedIn é o mesmo princípio, tá, lá no LinkedIn também tem os influenciadores de lá, não só aqueles que tem o, que é o, o LinkedIn Voice, alguma coisa assim, mas também tem as pessoas que tem influência lá dentro, que você consegue fazer o mesmo tipo de acordo, né, chegar para elas e oferecer com base em resultado. Em termos até de venda de imóveis, eu acredito que você consegue trabalhar outras plataformas, Instagram, YouTube, principalmente, tá, se você conseguir gravar vídeos, por exemplo, dos seus imóveis, que hoje, não sei se o mercado é de Londrina, mas o mercado de Londrina é para imóvel, você vê foto, os materiais gráficos dos imóveis é bem, bem ruimzinho. Então, se você conseguir fazer um vídeo bem feito, mostrando os detalhes, e aí pegar influenciadores aqui da região, tem que ser aí da região, que vão conseguir levar o teu público, o público certo ali para você, para ver esse vídeo, você vai conseguir montar essa estratégia com base nisso, mesmo sendo um público mais diferenciado. Porque imagina que esse público, ele está no LinkedIn, mas ele também não está só no LinkedIn, ele pode ouvir um podcast, ele pode ver um canal específico do YouTube, enfim, não sei se isso te ajudou. Legal. Tá ok. Obrigado, Ângelo, pela participação. Alguém mais levantou a mão, só que não está aparecendo aqui no meu... Pode abrir o microfone e fazer a pergunta, por favor? Oi, bom dia. Eu queria saber se você usa copywriting para vender e também tráfico pago, orgânico. Ah, sim. Com certeza. Assim, o copywriting é bem importante, porque a gente vai se comunicar de uma forma persuasiva, então é bom se você conseguir como pessoa desenvolver as habilidades de copy e tráfego, você consegue ter duas habilidades diferenciais muito grandes no mercado, que são as habilidades requeridas hoje em dia, você saber fazer uma escrita, fazer um anúncio que converta, fazer uma headline que chama atenção, que isso você vai fazer através da copywriting, e o tráfego pago é a mesma coisa. Tudo isso que eu falei hoje, ele serve para tráfego pago. A única diferença é que ao invés de você fazer uma parceria com um influencer, você vai anunciar naquele canal. Então, vamos supor, se você identificou lá 10 canais do YouTube que seu público está, você consegue fazer um tráfego pago ali, fazer o seu anúncio e aparecer no canal daquela pessoa. Mesma coisa assim, Instagram, você identificou determinados interesses, tudo, você faz o tráfego pago para onde seu público está. Então, assim, em essência, essa estratégia funciona por orgânico, de você criar ação dos seus conteúdos, funciona para fazer as parcerias com os influencers e funciona muito bem também com o tráfego pago. Entendi, muito bom. É que quando você estava mapeando ali o público-alvo, eu lembrei muito, porque para fazer a carta do copy, você tem que detalhar muito, muito bem o seu público para conseguir ter resultado. Sim. Achei legal a sua apeleta, parabéns. Obrigado. E ação sobre copy, uma coisa que eu gosto muito de fazer é fazer uma pesquisa onde, por exemplo, nesse mesmo princípio, eu identifiquei lá os canais que as pessoas estão, eu gosto de ler o comentário dos vídeos, porque no comentário dos vídeos, vamos supor que tenha um vídeo muito específico que é aquilo que você vai vender, sabe, que fala daquela dor, daquela necessidade. Naqueles comentários, tem o seu público falando qual que é a dificuldade dele. Então, você consegue retirar daqueles comentários muitas ideias de copy, muita ideia mesmo sim de copy. Bacana. Só mais uma pergunta. Tu tem alguma dica em relação a isso, mas apresentando pessoas que falam sobre isso? Como assim? Não entendi. É que, assim, como em toda profissão, tem pessoas, tem excelentes profissionais, mas também tem alguns que, assim, meio... Aham. É. Ainda mais na marketing digital. Tem muita gente boa, mas tem muita gente que engana. com conteúdo. Eu queria saber se você tem alguma dica para alguém para indicar. Para você seguir, você disse? É, seguir, procurar essa do mais sobre os assuntos. Tá, uma pessoa que eu gosto muito de marketing digital é o Victor Damasio. Você pode colocar ele no Instagram. Depois, acho que eu mando aqui no chat no Instagram dele. Ele é um cara que tem uma pegada muito legal de marketing digital. Sim. Não é tão específica para copy ou para tráfego, mas a ideia dele é muito boa, assim, para isso. Bom, faz assim, me chama depois no Instagram que eu te passo melhor, que de cabeça não me veio mais ninguém. Beleza. Tá? Obrigada. De nada. Manuel, o Felipe está fazendo mais uma perguntinha aqui para terminar até a participação dele aqui. O Felipe ganhou o dia dele, né? porque, né, isso é... É bom, né, que esse negócio de prender a atenção, né? O Felipe que caiu de paraquedas na palestra, né, tá ganhando o dia. Entendeu? Depois você manda a conta para ele. Mas eu vou finalizar a participação do Felipe, tá, Felipe? Ele está perguntando, assim, qual o melhor site para vender e para levar as pessoas o produto dele lá, né? Que são lá as respostas lá, né? Das provas lá. Instagram, Telegram, WhatsApp ou algum outro? Ah, é, não sei se... Vou dar uma resposta, mas vamos lá. Eu iria para isso no WhatsApp, tá? Tipo, eu entraria em grupo de aluno e abordaria. Que é a mídia que ele já está usando, né? É, continuaria nisso, porque pode rolar bloqueio no Instagram, porque não é uma prática muito legal e o Instagram pode bloquear. Então, eu iria para uma coisa mais... Menos escalável por ser na mão, só que o público também é muito específico, né? Porque a galera que está precisando de prova, então... Está ótimo. Felipe, obrigado pela participação. Eu tenho aqui mais uma pergunta, ó, está bombando aqui, ó. Do Iago, recentemente comecei a tatuar e criei um Instagram para divulgar os trabalhos. O que tenho visto em outros Instas do mesmo segmento são calls, do action, então venho tentando aplicar isso. Mas percebo que na maioria das vezes não gera muito engajamento. Acredito que em torno de 20% do público. Quais dicas você daria nesse caso, tendo em mente, converter a interação do público em mais agendamentos? Tá. Se tiver 20% de engajamento, também é um porcentagem alta. porque hoje a gente fala de engajamento no Instagram, é menos de 5, assim, já é o normal. Mas você pode fazer, utilizando essas estratégias, trazer mais endosso de influência, e aí tem que ser meio que da região para poder falar, ó, faz uma tatuagem com você. Porque quando vem com esse endosso, é bom porque a pessoa já, pô, ela segue alguém que te indicou. Isso vai aumentar vai aumentar o seu número de conversões. Você pode, de novo, fazer isso por resultado, é falar, ó, vou fazer uma parceria com você, cada uma tatuagem que eu fizer, eu vou te pagar 10% dela, 20% dela. Em termos aí de trabalho, você está falando no Instagram, faz bastante stories. É porque os stories, eles geram bastante call to action ali, de você mostrar o seu trabalho sendo feito, de você mostrar o diferencial dele. Então, na tatuagem, se você conseguir mostrar o que sua tatuagem tem de diferente das outras, é um tipo de traçado, é um tipo de técnica diferente, o que ela diferencia dos outros tatuadores de Londrina. Você mostra exclusivamente esse diferencial, aí você vai conseguir cada vez mais ter resultado com o seu Instagram. Ok. Bom, então, acho que podemos caminhar, né, para o final do evento, Thais. A última pergunta do Eric. Deixa eu ver aqui. Não. Se tem algum limite ideal, Emanuel, para impulsionar uma publicação, por exemplo, dias da semana, né, acho que vai depender do público, da, mas acho que isso é bacana você passar no direcionamento. Se tem algum limite ideal para impulsionar uma publicação, por exemplo, alguns dias na semana, qual dia é melhor? Depende muito, depende muito de público e produto, assim, tem que fazer muito teste. Quando a gente fala de impulsionamento, é legal você mensurar da melhor forma possível, né, você mensurar quanto você gastou cada dia, cada dia da semana, segunda a domingo, qual foi o dia que teve melhor conversão, e aí, dependendo do seu produto, você consegue, você não tem um limite, e aí que é o bom, mas o limite vai ser o quanto você consegue investir nele. Só que se você, quando a gente fala de tráfego pago, existe dois tipos de orçamento, é o orçamento inicial, você começa ali, vou ter mil reais para investir aqui em anúncio. Só que se você tem um produto escalável, né, que você consegue ter essa escala nele, e você tem, vamos supor, ele custa, você ganha cem reais com o produto, e você está anunciando e vendendo ele a trinta, você conseguiu achar um ponto onde você gasta trinta reais com o anúncio e consegue cem reais de lucro ali. Vamos supor que cem reais já seja o teu lucro, tá? E aí você não tem limite, o teu limite é o quanto você consegue pagar pela compra. Então, daí não é limite de dia, de orçamento, nem nada, é um orçamento escalável, flexível, porque ele depende do quanto você consegue pagar por cada compra ali. Faz sentido isso? Manuel, ele agradece, faz sentido sim, obrigada. Miura, acho que agora a gente pode fazer o fechamento. Tá ok. Opa, tem mais um aqui. Ah não, a Jéssica está respondendo para o Eric. Ó, tá vendo? Essa interação é importantíssima, né? Até entre, tá vendo o que você faz, Emanuel, o que você está fazendo, né? É uma coisa que não acontece, eles estão interagindo dentro do chat, né? Entendeu? Então, isso é muito bom, né? Bom, primeiro, gostaria de agradecer, né? A tua palestra, esse bate-papo descontraído que você fez, você trouxe muito conteúdo para os nossos alunos, né? Para o pessoal de fora, né? O Felipe que está agradecendo pelas dicas, né? E tal, eu acho que é importante, né? Dizer que o André, o André Carlotto, seu sócio, né? Que também deu uma excelente palestra na quarta-feira, está aqui, né? Nos acompanhando, e eu vou aproveitar com esses agradecimentos para fazer uma divulgação, aproveitando que a professora Marli também está aqui, que é sobre a liga de marketing digital, né? O professor que é coordenado, que é uma iniciativa, né? do professor Paulo Pellino, com a Marli, e que tem a parceria da Business Consultoria, ok? E isso me deixa muito feliz, né? Porque são duas, a Business, eu vi nascer, entendeu? Então, eu tenho, né? Um carinho muito grande pela Business Consultoria, como tenho pela Atlética, a 15, a nossa Atlética, né? Fiz parte da história das duas, faço parte também, né? Porque agora, da Business com essa Liga de Mar Digital, e isso é uma coisa que que vem a agregar, né? No nosso curso, né? Não sei se a Marli quer comentar alguma coisa, né? Sobre essa Liga, mas acho que veio bem, né? A tua palestra veio despertar, né? Até o interesse dos alunos, né? E da própria, e mostrar que o professor Paulo, a professora Marli, acertaram, né? Em desenvolver, e está desenvolvendo essa Liga de Mar Digital. eu fui convidado para fazer parte, né? Muito honrado, já aceitei, né? Marli, se quiser comentar alguma coisinha para a gente finalizar. Ok, Miura. Miura, realmente, eu estou me sentindo assim, assim como você, estou me sentindo bastante feliz, né? Por ter recebido o convite do Paulo, né? a iniciativa veio através do Paulo, e o que a gente quer é fazer essa relação, né? Entre os alunos e a business e também os professores, fazer isso florescer, né? De forma que todos nós saímos ganhando, né? os alunos, porque praticamente o trabalho vai ser desenvolvido por eles, né? Através dos alunos, e a nossa participação enquanto professor é como apoio mesmo, como suporte para que eles possam não só se estimular para buscar esse tipo, né? De conhecimento e relacionamento, mas também aproveitar, porque é uma oportunidade diferenciada que está surgindo, né? Dentro do nosso curso, e eu acho que isso vai agregar valor para todos nós, para o curso, para os professores e principalmente para os alunos através do engajamento deles. Ok, Marli, muito obrigado. Então, acho que podemos finalizar, né, Thais? eu finalizo? Você finaliza? Eu encerro aqui, Miura. Gostaria de agradecer, então, a organização por esse evento, professor Edson Miura, né, que defende a carreira de marketing aqui no nosso curso, e mais do que isso, hoje é diretor da Intec, que é a agência de inovação da universidade, está à frente, né, desse órgão suplementar aí da universidade, com muita maestria. Professor, agradecemos que mesmo você prestando serviço administrativo, você pode colaborar com as atividades de ensino no curso de graduação em administração, com a disciplina de marketing, mas também com um evento em que permite com que a gente traga aí profissionais do mercado para bater papo e conversar e mostrar experiências com os nossos alunos e com outros interessados também nesse assunto. Agradecemos demasiadamente o André e o Emanuel, que gastaram um tempinho pensando em como construir essa fala, em como transmitir o conhecimento deles para a gente. Muito obrigado, André, muito obrigado, Emanuel. A UEL está de portas abertas para vocês e o curso de administração espera que seja aí o começo de várias participações de vocês aqui com a gente. Alunos, professores, convidados, muito obrigada, tenham um bom dia. Até mais. Até mais, gente. Obrigado pelo convite novamente. Valeu, gente. Um abraço. Que possamos nos abraçar o mais rapidamente possível. Não só abraços virtuais. Sucesso para todos. Falou tudo, Miura. Garoto. Falou. Abraço.